A LACAMORA! A LACAMORA! RECTO SEMPRA! DE PULSO! DE PULSO! DE PULSO! A LACAMORA! A LACAMORA! A LACAMORA! Alacomora! 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 No, é isso. Excectos Patronum! Excectos Patronum! Excectos Patronum! Excectos Patronum! Excectos Patronum! Excectos Patronum! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Rictusempra! Sponja! Rictusempra! 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 Ríktus sempre.. Ríktus sempre.. Ríktus sempre.. Ríktus sempre.. Ríktus sempre.. Sponelなん Asus Rictusempra! Rictusempra! Rictusemp... Rictusempra! Alocomora! Rictusempra! 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 Alocomora! E pulso! Rictusempra! Smoky Pai! Alakamora! 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 Rictusentra! Alakamora! 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 Rictusempra! Rictusempra! Excectus Patronum! Excectus Patronum! Excectus Patronum! Excectus Patronum! Excectus Patronum! Rictusempra! Excectus Patronum! 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 RICTU SEMPRA! RICTU SEMPRA! RICTU SEMPRA! Spon... RICTU SEMPRA! Spongebob! RICTU SEMPRA! Max... Sam... FWAR! Easter to be trying to crashars inf presidency RICTU SEMPRA! RICTU SEMPRA! explicar Actual forces of americans! Exceptos matronum! Oof!